Música Nossos olhos levantamos nossa voz Adoramos e dizemos ao rei das nações Hosana 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 Eu vou Lá na glória O Espírito Eu podrei Os meus travos Dias O poder Que venceu Acertado Procuro Onde De antes De antes Meu nome Adorado Sempre Meu nome Meu nome De antes OE Hog Oh, 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 Oh Tu és bem-vindo aqui Rei dos reis, salvador Tu és bem-vindo aqui És meu rei, salvador Tu és bem-vindo aqui Rei dos reis, salvador Tu és bem-vindo aqui És meu rei, salvador És bem-vindo aqui Rei dos reis, salvador Tu és bem-vindo aqui Rei dos reis, salvador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.